Olá para você que acompanha a Educadora nas redes sociais. Eu sou a Ana Paula Rosa e estes são os destaques da tarde de hoje. Nova resolução da Anvisa, que foi divulgada na tarde de hoje e está em análise, deve levar a vacinação às farmácias. Até então, a prática de imunização só acontece em centros especializados, que tem um médico como técnico responsável. As entidades e médicos rejeitam a proposta, mas as entidades ligadas a farmacêuticos afirmam que a cobertura irá melhorar. Ainda sobre saúde. Neste sábado, a Prefeitura de Limeira faz uma campanha para a atualização da carteira de vacinação. Essa atualização é válida para crianças até 5 anos e devem ser feitas em 5 centros de saúde da família ou no centro de vigilância epidemiológica. O atendimento começa às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.